Música Penso que é um encontro muito importante para Portugal porque é a primeira vez que nós temos os 33 países da comunidade europeia como sabe 27 mais 6 que vão aderir à comunidade europeia é a primeira vez que os temos em Portugal e isto é importantíssimo para as nossas relações com as outras agências e especialmente com os centros, neste caso concreto com os Centros Europass porque como sabe aqui encontramos-nos, convivemos temos a oportunidade de trocar impressões e de mais tarde vir a fazer negociações com as outras agências e essencialmente é bom para Portugal que dá visibilidade a Portugal, que eu acho que nós precisamos bastante neste momento Portugal sabe que Portugal está em primeiro lugar no Europass, no documento CV a maior parte das pessoas utiliza o Europass para fazer o seu currículo Vita e inclusivamente posso lhe dizer que a nível de Facebook também perguntas e respostas tipo Facebook, Portugal também está em primeiro lugar e iremos, como viu, nos outros, mobilidade, suplementos, etc nos outros 4 metros de Europass iremos fazer todos os possíveis para melhorar face a este estudo que tivemos que nos deu indicações e recomendações que poderíamos fazer um trabalho melhor Atualmente são os cidadãos portugueses os que utilizam mais o currículo Vita Europass de toda a Europa, isso é importante e é importante ainda especialmente no momento económico atual que a grande maioria dos países da Europa atravessa porque estamos num momento de estagnação económica, estamos num momento de grande desemprego principalmente entre os jovens e felizmente ou infelizmente nestes períodos económicos difíceis a mobilidade tende sempre a aumentar quer seja por escolha, quer seja por necessidade, há uma maior mobilidade e se nós dermos condições para melhor mobilidade, tanto melhor, mais oportunidades a União Europeia foi criada exatamente para que um cidadão que nasce num país qualquer possa ter exatamente os mesmos direitos e as mesmas possibilidades em qualquer outro país e o Europass contribui para isso A União Europeia foi criada pela União Europeia 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 foi criada pela União Europeia Obrigado.